Olá pessoal vem com vocês Peixe, eu achava muito ruim Vai, de novo Gente, meu Deus, eu tô muito ruim Olá pessoal vem com vocês Melhor, né, gente? É, duas vezes Mas então, gente, hoje eu estou aqui Com um vídeo super, hiper, mega, legal Porque Hoje eu estou aqui com esses peixinhos Que giram, olha, gente Peraí, mas eu tô muito chato Então, gente O seguinte, esses peixinhos aí Que giram, eles abrem a boca E a gente tem que tentar pegar eles Então Eu até quase derrubei o negócio Então, gente Então a gente vai pegar eles Só que por quem eu estou aqui Por quem é a pessoa que eu mais gosto De fazer vídeo Meu pai Olá pessoal Que sempre me ajuda quando eu caio Vai lá Então, gente Então, pai, você está ansioso? Muito, muito, muito Muito, muito, muito Da última vez que você ganhou Aquele outro vídeo que está lá no seu canal É, gente Que eu fiz Mas agora é a hora da revanche Não é não Gente, eu lembro que eu pedi Que você pediu revanche Então, já que está a revanche depois de anos De De meses De meses Um mês Uns três meses É, por aí Não, dois meses É E você vai escolher essa varetinha? Não, vamos sortear Vamos sortear Parou, ímpar? Par Doze Já Ó, você ganhou, hein Sofie É, naela Yellow Green Verde E essa daqui Fica aqui no cantinho Vou marcar Eu vou pôr meus peixinhos Essa daqui é o meu lado Então, vamos Gente, viu É aquático, gente Olha aqui Tem uma orca Tem aqui Um, como é que chama? Cavalo marinho Um polvinho Que vai ser o polvinho Que eu fiz no vídeo Sabe, gente? E um Que é isso aqui? Caranguejo ou Siri? Acho que ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ah, legal Então, vamos começar Bora Então, vamos ligar no peito Um, dois, seis e vem Vamos começar Rodando, rodando Vamos começar com esse, gente Eu vou criar esse verde Aqui da minha varetinha Para dar sorte Abre a boquinha Abre a boca Abre a boca Abre a boca, peixinho Vanessa, dá sentido Que essa daqui vai me dar boa sorte Aê Fecha a boca, vai Fecha a boca Isso Peguei, gente Acho que eu vou pegar Todos os verdes Primeiro Que é os verdes da minha sorte Gente, eu vou pegar Todos os vermelhos Fecha a boca Fecha a boca Fecha a boca, peixinho Isso, isso, isso Fecha a boca Vamos te puxar Aê Não Eu tô com dois Mas tá empatado Tá empatado Tô ganhando Quero mais um verdinho Vai, vai Abre a boca Abre a boca Abre a boca, peixinho Abre a boca Eu tenho o azulzinho Não pego os azuis Abre a sua boca Aê Fecha, fecha, fecha Fecha a boca Fecha a boca Fecha a boca Azul, gente Aê Aê Peixinho que demora Fecha a boca Fecha a boca, peixinho Fecha a boca Fechou 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 Aê Aê Uau, ó Peguei todos os verdes Eu quero pegar Todos os azuis Eu vou pegar todos os verdes A nós tem um par A nós tem um par A gente Abre a boca, peixinho Azul, azul Abre a boca Aê Aê Abre a boca Abre a boca Gente, já peguei Caiu Já peguei Aê Vale, pessoal Vale Então eu posso pegar Vou pegar o laranjinho Não, vou pegar o yellow O yellow Vou pegar esse laranjinho aqui Abre a boca Aê Beleza Rindo Rindo pra mim A bocona dele Ganhada pra mim Ô, seu sem vergonha Você fechou a boca E girou Ó Fácil Molequinho Abre a boca Peixinho Bavo Abre a boca Você tá querendo ser pescado não? Tá com medo Eu comer você, filho Vou te comer assado Aí Uhul Gente, eu acho Eu vou ganhar Abre a boquinha Abre a boca 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 Não 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 Não, vou deixar Eu quero ser uma laranja Mas a boa é guerra Quem pegar o maior o verde Quem pegar o maior o que você tá vencendo? Você vê um, dois, três, quatro, seis Ah, você já tá ganhando? Ganhei Eu acho, gente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Nove Nove? Você tava com uns descandidos aí, não? Você que girou muito E eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis E eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis E eu tô com um, dois, três, quatro, cinco, seis Ah, daqui uns meses nós vamos gravar outra revanche Porque não vai ficar assim Daqui um ano Talvez um ano Ah, então, gente Se vocês gostam de deixar o like Se inscrever no canal Pra eu perder nenhum vídeo E, gente, eu vou mergulhar pra terminar esse vídeo Mergulhando? Tchau Tá, então eu vou terminar o vídeo Tchau Tchau